Uma festa de arromba com a presença de pessoas envolvidas com a criminalidade aconteceu durante a madrugada de hoje na zona rural de Teoflotone, mais precisamente no Alto São Jacinto. A polícia militar recebeu informações e equipes foram até o local. Tenente Coronel Campos, comandante do 10º Batalhão, quais são as informações desse fato, Coronel? Sim, a partir dessa denúncia, foi possível a gente fazer um cerco no local e realmente foi constatado a presença de pessoas que são envolvidas com organizações criminosas, que têm registros policiais. Foi apreendida uma quantidade de droga ilícita no local. No entanto, devido às circunstâncias, não foi possível imputar responsabilidade por esse material que foi apreendido. Mas a polícia militar só tem a de agradecer pela denúncia, pela participação popular, porque a partir disso aí, com certeza, nós conseguimos evitar a eclosão de outros crimes na região. Essas pessoas que estavam na festa, deu para serem identificadas? Eram realmente integrantes de facções, chefes de facções? Qual que é a análise da polícia nesse momento? Sim, são envolvidos com criminalidade, algum deles. E a partir disso aí, nós passamos o quê? A monitorar, passaremos a monitorar esses indivíduos, o envolvimento deles em outros fatos, né? Para a fim da gente verificar e adotar qualquer providência futura. A princípio seria uma confraternização, mas o mais importante é que a gente conseguiu identificar e essas pessoas, a partir daí, eles têm essa consciência de que a polícia militar está presente e está atuando a fim de evitar qualquer ocorrência de crime. Todos correram com a chegada das guardições? Eles tentaram, foram surpreendidos com o cerco, então foi possível evitar essa fuga. E a partir daí, então, com identificação, a catalogação dessas pessoas que estavam envolvidas com esse evento. Dez buchas de maconha que foram apreendidas, mas igual já foi citado, devido ao número de pessoas que estavam participando, não foi possível vincular quem seria o responsável por essa droga. Muito obrigado ao Coronel Campos, aqui do 19º Batalhão de Polícia Militar, repórter Elvis Passos, para a Rede Imigrantes.